20% das faltas de mulheres no trabalho em todo o mundo são motivadas pela violência doméstica. Aqui no Brasil, 11 empresas vão ajudar a identificar e denunciar casos de agressão contra funcionários. Uma em cada quatro mulheres brasileiras sofre com a violência doméstica. Muitas não denunciam e tentam esconder as marcas das agressões físicas, por medo ou vergonha. Agora, quatro empresas privadas e sete públicas aderiram à campanha para tentar identificar e apoiar as funcionárias que sofrem com esse problema. Para esta socióloga, esse apoio pode significar o cumprimento de medidas previstas na Lei Maria da Penha. Que ela possa ser transferida de emprego ou que ela tenha manutenção do seu salário por um determinado período de tempo. E que são medidas que ajudam a reduzir esse obstáculo financeiro. A inclusão das empresas na campanha tem um motivo. A violência contra a mulher se reflete no trabalho e afeta a economia. Estudo do Banco Mundial, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, apontou que 20% das faltas de mulheres no trabalho estão ligadas à violência doméstica. Esta rede varejista comandada por uma mulher é uma das 11 empresas que aderiram à campanha. A rede já possui um trabalho de atendimento social. Mas a partir de agora, pretende fazer um diagnóstico junto às funcionárias para mapear possíveis casos de violência. Nós vamos trabalhar em conjunto com outras empresas e com o governo federal, no sentido de propagar as relações mais respeitosas, mais harmoniosas. E os limites que as mulheres têm que colocar, têm que aprender a colocar, quando ela está vivendo uma situação de agressão, de violência dentro de casa. Infelizmente, isso ainda é muito forte na sociedade. A gente avança um pouco no discurso, a gente avança um pouco nas políticas, mas no pensamento médio ainda da população brasileira, parece que nós ainda temos muito trabalho a fazer.